Com a falta de trabalho, muitas pessoas estão sempre buscando novas oportunidades. Anteriormente, estas pessoas procuravam diretamente as empresas para preencherem uma ficha de inscrição de vaga ou até deixaram um currículo para solicitar uma oportunidade. Mas os tempos são outros. Em Rolândia, diariamente trabalhadores procuram a agência do trabalhador da cidade para verificarem as vagas disponíveis e verificaram se possui qualificações que preencham aquela vaga. Porém, a situação mudou. Anteriormente, as vagas ficavam disponíveis em um mural na entrada da agência e, de uns tempos para cá, não mais. A reportagem da TV Cultura, através do programa Fatos e Notícias, recebeu nesta quarta-feira mais de 10 ligações de pessoas relatando o caso. A reportagem conversou com a gerente da Agência do Trabalhador de Rolândia, Ana Paula Pereira da Silva, que explica que a mudança, segundo ela, veio do próprio Ministério do Trabalho. Na realidade, essas vagas já eram para estar indisponíveis desde o ano anterior, de 2017. Por determinação do Ministério do Trabalho, não é uma determinação da agência, tá? Vamos deixar isso bem claro. A gente ainda estava mantendo pelo público que a gente tem aqui, porque o público está habituado a olhar essas vagas e a entrar de acordo com as vagas que estão disponíveis aqui no nosso mural. Mas essa disponibilização acaba fazendo com que eles não entrem para ver se tem alguma vaga na região, se não tem, porque a disponibilização que a gente colocava aqui no mural era apenas da nossa cidade. Então isso indisponibilizava eles de estarem podendo ver as vagas que tinham na região. E a gente também não tinha acesso a esse público, porque a maioria que via e não se encaixava em alguma vaga, simplesmente saiam e voltavam para as casas. E a ideia da agência é trabalhar com esse público, porque a gente precisa saber quem está procurando, qual é o perfil de quem procura, idade de quem está procurando, até para a gente estar buscando melhorias para a cidade. Então, como já tinha sido determinado e agora está sendo cobrado, e a gente é cobrado pelo Ministério do Trabalho, então a gente decidiu optar por tirar e disponibilizar as vagas por meio das senhas, que daí eles entram até os seus atendentes, refazem o cadastro, atualizam, a gente vê o perfil desse trabalhador que está desempregado, para a gente poder estar buscando novas vagas, novas oportunidades, entrando em contato com as empresas, buscando o perfil que está dentro da nossa população, para a gente poder estar acompanhando essa pessoa e estar colocando no mercado de trabalho. Ana Paula explica qual foi a justificativa do Ministério do Trabalho de ter feito a referida mudança. Essa alegação que eles dão é porque as agências, de uma forma em geral, elas trabalham com o seguro-desemprego, com o atendimento das vagas, com as empresas, a gente precisa entrar num conjunto de tudo. E essa busca é justamente com relação a isso. Se está tendo desempregados, estão saindo de quais empresas, por quais motivos, por que eles não conseguem entrar no mercado de trabalho novamente? O trabalho da agência é esse. Os nossos atendentes estão aqui para essa busca. Então eles precisam estar buscando por que as pessoas estão desempregadas, a qualificação dessas pessoas. Tem pessoas que vêm aqui na agência que por simplesmente olharem para o painel, ficam três anos sem atualizar o cadastro. E de repente já fez aí uma nova faculdade, um curso novo e não está ainda nesse cadastro. Então a determinação que eles dão, que eles alegam é isso. É para estar atualizando o cadastro, colocando o perfil atual dessa pessoa e estar buscando realmente as vagas, as oportunidades, o encontro com a empresa dentro do perfil desse candidato que está em cada cidade. Então não é Rolândia, é a nível Brasil, é federal isso. Então é determinação de uma maneira geral que é para funcionar em todas as unidades. Outra reclamação feita pelos usuários da agência do trabalhador é quanto à disponibilização de senhas para que esses trabalhadores possam ver as vagas disponíveis no sistema. Muitos deles reclamam que às vezes esperam por tempos e quando chegam na sua oportunidade não tem a senha para passar pelo atendimento. De acordo com a agência do trabalhador, isso não é verdade. As pessoas têm a disponibilidade de pegar as senhas para serem atendidos durante o período de atendimento, que é das 8 até as 14 horas. Nós atendemos até as 14 horas, a disponibilização das senhas é contínua, tá? Não tem limite de senha. Se as pessoas chegam, elas serão atendidas. Até as 14 da tarde elas são atendidas. Então não há limite de senhas, não. O limite de atendimento que a gente dá é para a confecção de documentos. Identidade de carteira de trabalho tem limite por conta dos atendentes. Então vai de acordo com a demanda de pessoas que vêm procurar e com a demanda de capacidade dos atendentes atenderem. E isso sim é limitado. Atendimento para IMO, que é essa intermediação de mão de obra, que é as pessoas que vêm buscar o emprego, ela não é limitada. Chegou, vai ser atendido até as 14 horas. No prédio onde fica a agência do trabalhador, se concentram outros departamentos e serviços. Quando questionada sobre a demanda de serviços e se o quadro de funcionários é suficiente para atender a demanda, a gerente da agência de Rolândia defende, alegando que a cidade, mesmo com as reclamações, ainda é exemplo. Rolândia está sendo exemplo de atendimento aqui na região. Agendamento para carteira de trabalho está limitado por atendimento online, por agendamento online já nas cidades vizinhas. Identidade está sendo limitada por agendamento online. Nós estamos atendendo a demanda que chega diariamente, ainda sem agendamento. Então a gente está conseguindo um recorde de atendimento na região aqui que está surpreendente. As reclamações acontecem por meio de que as pessoas querem vir e ser atendidas na hora. Isso não acontece nem em particulares hoje em dia. Até em particulares você tem que agendar e ainda tem que aguardar. Então o atendimento aqui, ele está um atendimento muito bom e as pessoas que reclamam justamente é porque querem o atendimento na hora. Isso não acontece porque nossos atendimentos aqui é de acordo com a população que chega até nós. Então se o pessoal chega e não tem ninguém aguardando, já vai ser atendido. Mas se tem mais pessoas aguardando, é por ordem de chegada. Quanto às empresas, a gerente do Cine de Rolândia, Ana Paula Pereira da Silva, explica que apenas por meio da agência do trabalhador que este candidato pode ser encaminhado. Mas que a procura direta pode ocorrer em poucos lugares. Algumas empresas não estão permitindo mais o atendimento direto nelas. Elas estão focadas aqui na agência. Tem que passar pela agência para poder ser encaminhado até elas. Isso se dá muito nos dois abatedouros daqui, que é a JBS e o Grangeiro. Então eles fecharam aqui, até porque a procura está muito grande. Eles não exigem escolaridade, não exigem algumas coisas. Então a demanda de pessoas que chegam na portaria das empresas é muito grande. Por isso que eles limitaram aqui na agência. Então a gente consegue encaminhar o número que eles querem apenas para ter um número menor na portaria da empresa e eles conseguirem atender todo mundo lá. Mas as demais empresas, não. Isso varia de empresa para empresa. É de acordo com o combinado entre as empresas e nós. Não é todas as empresas que trazem as vagas até nós, infelizmente. Algumas ainda optam por selecionar de acordo com a portaria deles. Mas as que chegam até nós é de acordo com o nosso contato com eles. Obrigado. 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 Obrigado.